Boa tarde, Jesus! Que bom ter a sua companhia aqui, que bom podermos aprender, que bom podermos crescer no conhecimento bíblico. Hoje vamos analisar um pouco mais a vida de Abraão, que é o pai da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem o desejo de agradar a Deus, você precisa ter fé, e para ter fé, nada melhor do que Abraão, porque ele creu no Senhor, creu na palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus parecendo impossível aos olhos humanos, ele acreditou em Deus. E por isso é considerado o pai da fé. Olha, eu quero começar já aqui a mensagem falando para você deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se você é alguém que precisa ter mais fé, se você deseja desenvolver fé, fique comigo até o final dessa mensagem. Os teus olhos vão se abrir para muitas coisas. A palavra de Deus é riquíssima. Quando o assunto é Abraão, muita gente desconhece alguns pontos e detalhes da vida desse patriarca, pai de grandes nações. E você pode deixar já aqui o seu pedido de oração nos comentários. Você também pode, se você precisa de fé, coloque assim, eu quero ter mais fé. Escreva isso nos comentários. Eu quero ter mais fé. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan Sarava. Eu gravo vídeos diários aqui. Esse é o Boa Tarde, Jesus. Então você já pode imaginar. Tenha um bom dia, Jesus. E o boa noite, Jesus. Abraão. Você pode vir aqui e se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações sempre. Vai ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Abraão é pai de grandes nações. No plural. Eu não sei se você sabe, mas as três grandes religiões do mundo partiram de Abraão. O cristianismo, o judaísmo e também o islamismo. Sabia disso? Abraão é pai dessas três grandes religiões. E antes dele ter filho, Deus já disse que o nome dele sairia de Abraão. Pai, né? Pai exaltado. Abraão. Ia ser Abraão, que é pai de grandes nações. É uma profecia na vida de Abraão para se transformar em Abraão. Olha só. O primeiro texto que eu quero ler com você está em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis 15, verso 6. Olha só que interessante e importante aqui esse verso. Gênesis 15, verso 6, diz o seguinte. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. No que Abraão, nessa época, Abraão creu. Não só foi ali a questão dele pegar e sair da terra dele, da parentela dele e ir para um lugar onde ele desconhecia. Isso a gente viu no vídeo anterior. Você pode clicar aqui na playlist, lições de escola sabatina, você vai ver a lição anterior. Nessa lição, a gente vai entender que ele acreditou na palavra de Deus de que ele seria pai de grandes nações. Só que ele já era idoso, a esposa dele era idosa e ela era estéreo. Então, para ele ter um filho com Sarai, que é o primeiro nome, né? Depois Deus muda o nome também dela de Sarai para Sara e a gente vai entender essa mudança de nomes. Então, é assim, Deus estava dizendo uma coisa impossível, entendeu? Imagine você aí com, sei lá, vamos imaginar que você tenha 75 anos e Deus diz para você assim, olha, eu farei de você a pessoa mais rica do mundo. Mas, senhor, eu tenho uma aposentadoria de dois mil reais, tenho 75 anos, como que isso é possível? Isso não é possível, senhor. Isso não é possível. É, pois é. Abraão não ia ser pai. Ele já era velho, sua esposa velha, ela era estéreo, mas ele creu. Ele acreditou no impossível. Ele acreditou no autor do impossível. Por isso ele é chamado de o pai da fé. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, acontece uma coisa muito importante, muito significativa. Porque Abraão disse assim, como que eu vou ter certeza de que isso tudo vai acontecer? E aí Deus faz algo extraordinário. E agora você vai prestar bastante atenção e você vai ver a dimensão e a beleza de Deus. Porque aqui acontece algo maravilhoso. Dentro do contexto de Abraão, quando um homem e um outro homem faziam uma espécie de sociedade, de aliança, havia um ritual para celebrar esse ritual. Hoje em dia você faz um contrato, vai no cartório, reconhece firma, está tudo certo. Naquela época era diferente. Naquela época eles pegavam animais, cortavam, partiam os animais no meio. E aí você pode imaginar que cortava no meio e deixava as duas partes assim paralelas. Um pedaço para cá, outro pedaço para cá. E aqui no meio era um riacho de sangue. Eles cortavam ovelhas, cabritos, bodes, bois. Eles cortavam no meio e deixavam sangrar, fazendo um caminho de sangue. Nesse caminho de sangue, eles tiravam as sandálias e andavam descalço por aquele sangue todo dos animais, as duas partes, para demonstrar o seguinte. Se qualquer um dos lados romper com essa aliança, que seja feita essa parte o que foi feito com os animais. Então era um pacto de sangue, não com o seu próprio sangue, mas com o sangue de animais. Era um pacto feito. E aí quando Abraão chega para Deus e diz assim, mas senhor, como que eu vou ter certeza de que o senhor vai cumprir a sua palavra? Aí Deus diz, pegue os animais. Aí Deus faz uma lista de animais, manda cortar no meio. E a Bíblia diz, pasme você, que Deus desceu e passou no meio daquele sangue. Quando Abraão, que entendeu que o pacto era de verdade, a aliança era eterna, Abraão tirou as sandálias para poder passar. Mas quando foi passar, Deus disse, você não vai passar, só eu. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus é maravilhoso e sabia que Abraão, embora fosse o pai da fé, não era perfeito. E que Abraão iria errar. E que ele iria pecar. Então, Deus impede Abraão de passar no meio daquele sangue. Mas ele passa dizendo assim, a minha parte, ela é perfeita. A minha parte nessa aliança é eterna. O que você vai fazer, você é um ser humano, você é pecador. Você pode errar, falhar. Mas da minha parte, você pode ter certeza, eu vou cumprir tudo. Deus cumpre tudo o que ele promete. Não só na vida de Abraão. Na sua vida. Deus cumpre o que promete. Mais importante do que a promessa, é quem faz a promessa. Ponha isso na mente. Se eu prometer alguma coisa a você, como ser humano, eu posso até ter a intenção de cumprir. Mas eu posso errar, posso falhar, posso faltar com você. Deus não. Deus, quando ele promete, ele cumpre. De verdade. Tenha certeza de que as promessas de Deus podem e vão se cumprir na sua vida. Não tenha medo. Lógico, eu não posso cobrar de Deus nada daquilo que ele não prometeu. Mas tudo o que Deus prometeu, a gente pode cobrar. Pode pedir. Derramamento do Espírito Santo. Proteção dos anjos do Senhor. Um novo coração. A promessa de Jesus voltar a essa terra. Isso vai se cumprir. Não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Assim como Deus prometeu que o Messias viria e veio. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, segundo Atos 1 e 2, que subiu ao céu, prometeu voltar e voltará a essa terra. Agora, Abraão tinha dúvidas. Mesmo com tudo, mesmo com Deus falando, mesmo ele sendo o pai da fé. E aqui está a humanidade dos heróis da fé. Ele, mesmo crendo, e eu acabei de ler esse texto da Bíblia para você, Gênesis 15 e 6, que ele creu em Deus, ainda assim ele começou a ter dúvidas. Sabe por quê? Porque desde o momento em que Deus falou, já haviam se passado 10 anos, 10 anos, e Deus ainda não havia cumprido a promessa. Ué, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, ele prometeu que como as estrelas do céu, as areias do mar, assim seria sua descendência. E não tinha filho nenhum. Gente, ele esperou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos, nove anos, dez anos. Você está esperando Deus em quanto tempo? Noé esperou 120 anos. 120 anos, Noé pregando e construindo aquela arca, não tinha uma nuvem no céu. Agora, na perspectiva de Abraão, Deus estava demorando. Na perspectiva de Noé, Deus estava demorando. Mas, a gente precisa acreditar que as coisas acontecem no tempo. De Deus, não é no seu tempo. Não é no meu tempo. E geralmente, a gente imagina que Deus está atrasado. Lógico, a gente é imediatista, a gente quer o chocolate instantâneo, o macarrão instantâneo, o amor instantâneo. Tudo instantâneo. Tudo para ontem. Tudo online, tudo em tempo real. E quando a gente precisa de processo de espera, aí a gente não quer saber. Imagina, Deus fez, na criação da terra, processo. Um dia, depois outro dia, depois outro dia. Ele não poderia, no estalar de dedo, ter feito tudo? Óbvio que podia. Mas Deus fez em processo, para que você entenda que é processo. Uma criança tem um processo dentro do ventre da mãe. O bolo, para ficar assado, tem um processo. Precisa ter um processo para fazer. Um processo para assar. Tempo. Tudo leva tempo. É só a nossa sociedade doida e maluca, que quer as coisas tudo para ontem. E aí, quando Deus age no tempo dele, a gente vai... Ah, Deus está atrasando. Não, não aguento mais esperar. Estou há cinco anos orando. Estou a minha vida inteira orando. Estou a minha vida inteira esperando. Não se iluda. Abraão não estava esperando dez anos. A vida inteira ele quis ser pai. Sarai, a vida inteira quis ser pai. Então, não são só esses dez anos que esperam. É a vida toda. E tem gente que espera a vida toda. O pastor Bullion esperou a vida inteira pela conversão do pai. E encontrou a conversão do pai no leito de morte do pai, minutos antes de morrer. Talvez você esteja aguardando uma vida inteira por alguma coisa. Deus sabe porque ele ainda não fez. Creia. Creia. Abraão teve as dúvidas. E essas dúvidas foram tão ruins que ele pensou, vou ajudar a Deus. E aqui está um grande problema nosso. Porque a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. Então, qual que é a vontade de Deus? Ah, Deus quer que eu seja pai de uma grande nação. Então, eu vou fazer do meu jeito porque, ó, está demorando demais. E aí, o que que Abraão fez? Pegou-lhe os costumes da época. Lembre-se que não existia povo de Deus naquele momento. Então, só tinha pagão. E qual era o costume? Ah, você quer ter um filho? Tua esposa não pode ter. Tenha esposa com outra mulher. E aí, então, entra Agar na história. Que era o costume de Sarai. E aí, a gente descobre uma coisa. Que quem projeta esse pecado, quem dá a solução, é Sarai. E aqui, há uma relação importante. Porque Sarai é comparada a Eva. Porque no pecado, Eva foi a parte ativa. Nesse pecado, Sarai foi a parte ativa. Abraão foi a parte passiva. E Adão também. Então, parece que há uma relação aqui. Assim como o pai de toda a humanidade é Adão e a mãe é Eva. O pai e a mãe da grande nação de Israel, Abraão, nesse momento, e Sarai. E aí, você vê as duas mulheres projetando o pecado. Sendo ativas e tendo a ideia do pecado. E os homens passivamente aceitando. E aí, o caos aconteceu. Porque Agar dá a luz a um filho, que é Ismael. E Ismael começa a crescer, se desenvolver. Você pode imaginar, é o primogênito de Abraão. Sarai começa a ficar com ciúme de Agar, ciúme de Ismael. E Deus chega para Abraão e diz assim, olha, o filho da promessa não é Ismael. Eu vou te dar o filho. Não é você. Não é do seu jeito, Abraão. E quantas vezes na vida a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui. Não, eu vou resolver esse problema. Não, Deus quer isso aí. Então, eu vou dar um jeito aqui. Gente, tem que fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. E Deus disse, não é. Quem vai ser a mãe de uma grande nação será Sarai, que eu vou dar o nome de Sara. E você, Abraão, vai ser Abraão. Não é Ismael. Aí nasce Isaac. 25 anos depois da promessa, nasce Isaac. Ou seja, Ismael já tinha ali entre 15 e 17 anos, aproximadamente, por aí. E a gente vai percebendo, vai desconfiando das relações e dos problemas. E aí a Bíblia vem e vomita tudo. E diz, realmente, Ismael tinha ciúme de Isaac. Sarai tinha ciúme de Agar. Abraão estava dividido entre Ismael, que era o primogênito, e Isaac. Deus disse que é Isaac, mas o primeiro filho dele é Ismael. E ele amava Ismael. E aí chega um momento e uma crise familiar, um baita de um problema. Sarai, agora Sara, chega e diz o seguinte, olha, expulsa essa mulher daqui. E expulsa esse filho daqui. E aí Abraão entra em desespero. Como é que ele vai mandar embora para o deserto? Significava matar Agar. Significava matar Ismael. E Abraão entra em profundo colapso emocional. E Deus diz assim, não temas. Pode mandar Agar embora. Eu vou cuidar dela. Eu vou proteger dela e do menino. E dele será a descendência de uma outra grande nação. E todos os árabes do planeta são filhos de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Todos os judeus são filhos de Isaac, que é o filho da promessa. Então os árabes dizem assim, as bênçãos da primogênitura têm que cair sobre Ismael, porque é o primeiro filho de Abraão. E aí você já pode imaginar o tamanho do drama familiar. Abraão expulsa o próprio filho de casa com a mãe dele. Deus diz, faça isso e eu vou cuidar, deixa que eu cuido. E Abraão tem que tomar essa decisão. Olha o tamanho do problema simplesmente porque Abraão quis fazer a vontade de Deus do jeito dele. Não queira fazer isso. Todas as vezes que você quiser fazer a vontade de Deus do seu jeito, você vai se lascar. Entenda isso. Não vai dar certo. Você vai sofrer. Vai trazer problemas. E olha, até hoje, por causa da decisão de Abraão, tem lá a faixa de Gaza. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, os árabes e os judeus, lá na faixa de Gaza, se explodindo, se matando, até hoje, por causa da decisão de Abraão. Motivado, inspirado pelos costumes da época, pela orientação de Sara, Abraão passivamente aceita aquilo. E até hoje, milênios depois, milênios depois, eles ainda se matam. Olha o perigo de fazer a vontade de Deus do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa perspectiva. Isso é terrível. Nesse contexto todo, aparece então, Abraão significa pai exaltado. Sarai significa a minha princesa. Quando Isaac nasce, muda-se o nome e passa a ser Abraão, pai de muitas nações, e Sara, que significa a princesa. E não mais a princesa de Abraão, mas a princesa. Do povo de Israel, do povo de Deus. Nesse contexto, pouquinho antes de Isaac surgir, um pouco antes de Isaac nascer, Abraão recebe a visita de anjos. Ele não sabia que era anjos, mas ele exerce hospitalidade de maneira absurda. E se confirma novamente que a promessa iria acontecer. E Sarai, Sarai dá risada. Velha, estéreo, isso nunca vai acontecer, não vai dar certo, etc. Impressionante, né? Como a gente ri das coisas de Deus. Impressionante como a gente não acredita na palavra de Deus. Impressionante como as coisas de Deus são risíveis para muitas pessoas. As pessoas dão risada, ah, a cobra falou lá no Éden, ha, 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 ha. Ah, é, realmente, o mar abriu. Ah, você vai me dizer que você acredita que um peixe engoliu Jonas e que ele ficou três dias e três noites lá no ventre desse peixe? Ah, Ivan, faça-me um favor. Isso aí é folclore, isso aí está na ordem aí de saci pererê, de mula sem cabeça. Para com isso, Ivan, você é uma pessoa inteligente, isso é motivo de piada. As pessoas dão risada, ah, você vai querer dizer que o sol parou. Isso é impossível, o sol não para, é a terra que teria que parar, rodando em uma velocidade absurda, seria destruição do planeta, é impossível isso acontecer. E as pessoas dão risada de Deus, como Sara deu risada de Deus. Impossível. Eu sou seca a minha vida inteira. Eu já estou velha, em outras palavras, eu já estou na menopausa. Eu não ovulo mais, eu não menstruo mais. Sou estéreo a minha vida inteira. Que coisa ridícula essa. O que esses homens vieram aqui fazer? Ela não acreditou em Deus. Mas, apesar disso, Deus a fez fértil. Sabe, porque a risada dela não era necessariamente para ridicularizar Deus. Mas era porque a fé dela não existia. Era muito pequena. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer cuidar de você. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer fazer coisas por você que você nem imagina. Mas você precisa acreditar. Você precisa crer. Ter o tempo de Deus e entender que a gente tem que fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Não é do meu jeito. Não é da minha forma. Não é por força. Não é por violência. Não é pela minha inteligência. Não é pela minha capacidade. Não é pelo meu network. Não é pela minha percepção. Não é pelo meu feeling. Não é isso. É saber a vontade de Deus. E permitir que Ele faça a vontade dEle do jeito dEle. Sabe, a lição da escola sabatina também fala a respeito de como Abraão intercede pelas lindas nações. Sodoma e Gomorra. Prósperas nações, mas completamente depravadas. E como Ló é salvo através da intercessão de Abraão. Você pode salvar um familiar seu através da sua intercessão. Sabia disso? Você pode hoje dobrar seus joelhos, orar, aclamar, pedir e implorar a Deus que Deus salve um parente seu. Pode ser um filho, vô, avó, pai, mãe, irmão, sobrinho. Ore, interceda. E assim como Deus ouviu Abraão. Deus vai ouvir você. Mas Ivan, eu não sou o pai da fé. Deus não atendeu Abraão porque ele era melhor que você. Porque todos somos pecadores. Todos somos miseráveis. Todos estamos destituídos da graça de Deus. Deus atendeu Abraão por amor a ele mesmo. Porque Deus é fiel. Lembra da história dos animais cortados no meio que só Deus passou? Deus sabia que Abraão ia errar. Como errou com Ismael. Deus sabia que Abraão ia falhar. Deus sabia de tudo isso. E Deus vai colocando sinais. E Deus vai mostrando o amor dele. Está a circuncisão que todos da casa de Abraão passaram. Como um sinal que deveria acompanhar gerações após gerações. E também tinha uma questão de extrema saúde. Em uma época onde a medicina era muito precária e rudimentar. Amigo, Deus vai conduzindo. E da forma como Deus conduziu a vida de Abraão. Eu não tenho dúvida que Deus quer conduzir a sua vida agora. Você pode escolher outros caminhos. Você pode abandonar Deus. Você pode não sair da tua terra, da tua parentela. Não seguir a Deus. Não sair de urdos caldeiros. Você pode dizer assim. Não, eu quero fazer a minha vida. Da minha vida cuido eu. Eu sou dono do meu nariz. Você pode escolher deixar Deus de lado. Mas aqueles que fazem de Deus o primeiro, o último e o melhor. Esses têm suas vidas transformadas. Esses alcançam o centro da vontade de Deus. E têm propósito e significado para a vida. É uma questão de escolha. Ou você vai gerenciar a sua vida. Ou você vai permitir que Deus gerencie. Todas as vezes que Abraão escolheu gerenciar a vida dele. Ele se deu mal. Ele mentiu uma, mentiu duas vezes. Se deitou com um agar. Teve um filho que não deveria ter. Até hoje colhemos a burrada de Abraão. Porque ele quis fazer a vontade de Deus do jeito dele. Agora, todas as vezes que Abraão fez a vontade de Deus. Ele prosperou. Ele cresceu. Ele foi uma pessoa ainda melhor. Mais influente. E a mesma coisa acontece hoje comigo e com você. Permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Abra a mão dos teus sonhos. Abra a mão dos teus desejos. Abra a mão dos teus planos. Permita que a vontade de Deus esteja sobre você. Você pode declarar isso aqui nos comentários. Senhor, eu abro mão da minha vida. O dia em que você entender que abrir mão da sua vida é o único jeito de começar a viver. O teu cristianismo será real. E não apenas teórico de alguém que conhece as histórias e os milagres de Jesus. Ou conhece a história de Davi contra o gigante Golias. Ou de Josué derrubando os muros de Jericó. O dia em que você entender que quando você não viver é que você passa a viver. O dia em que isso fizer sentido prático na sua vida. Tudo na sua vida vai mudar. Absolutamente tudo. Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que Deus te proteja hoje, sempre e para sempre. Querido, esse canal é um canal independente. E esse é um canal mantido por amigos e colaboradores. Se esse vídeo, esse ministério aqui na internet abençoa você. Cuida de você. Você se sente grato a Deus. Porque tem ajudado você na caminhada cristã. Ajude o canal para alcançar mais pessoas. Você pode colaborar de muitas maneiras. Orando, compartilhando. Você pode colaborar falando para as pessoas. Mas você também pode colaborar financeiramente com o valor que quiser. Quanto quiser, quanto quiser, quantas vezes desejar, se quiser. E está aqui para você o Pix, que é muito simples, muito rápido para todo mundo. Que é ministérioivansaraiva.gmail.com Essa é a chave, PIX, para você abençoar esse canal, para que ele possa expandir, para que ele possa se profissionalizar, para que ele possa ir além, para que ele possa pregar o evangelho, alcançando mais e mais pessoas. Tá bom? Bom, obviamente, para aqueles que quiserem e obviamente puderem, tá bom? Agora eu te convido para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos fala profundamente ao nosso coração. Estenda a tua graça sobre nós. Nos dê o teu amor. Nos dê a tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, a exercermos fé na tua palavra. E que a tua vontade se cumpra na nossa vida do seu jeito. Dá-nos um novo coração. Dá-nos a capacidade de aprendermos da Bíblia para aplicarmos na nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e sua família. E eu te vejo daqui a pouco, hein? No Boa Noite, Jesus. Às oito horas da noite vai ser um prazer ter você ali. Um grande abraço e até lá. Amém.